Bem-vindos ao Frente de Guerra, estamos aqui em mais um episódio Panzer Corps E eu pretendo gravar pelo menos o início dessa missão E depois eu comento o replay Então hoje a gente está aqui em 1940, Operação C-Lion O tempo está bom Temos 5 turnos Temos que ganhar a vitória decisiva em até 5 turnos do final Então nós temos 26 unidades a serem dispostas no mapa E temos 23 unidades na reserva, mais 3 unidades especiais A minha ideia basicamente é mostrar como é que a gente derrota a Royal Navy E também como a gente se defende da Royal Air Force Nós temos dois paraquedistas, Faust Mieger Já como unidades não core Temos dois bombardeiros estratégicos, um caça E essas são as nossas tropas Tivemos algumas perdas no último episódio Então rapidamente eu vou reforçar com Elite Para não perder a experiência Eu acho que vale a pena Nós temos aqui as nossas 3 tropas especiais Nós temos 2, 4, 6, 8 infantarias 2, 4, 5, 5 tanques Eu gostaria de ter pelo menos mais um tanque Temos uma unidade de reconhecimento E temos 3 artilharias Eu pretendo comprar mais uma artilharia E colocá-las no máximo da força possível Essa aqui deu 13, beleza Nós estamos com 4 caças E eu pretendo comprar pelo menos mais um Apesar de que aqui nós temos já um sobressalente Mas eu pretendo ter mais um Aí já prevendo as missões futuras E os nossos bombardeiros eu vou colocá-los na força máxima Porque aqui o complicado É que a gente vai enfrentar as embarcações inglesas E elas estarão defendidas Elas estarão protegidas pelos caças britânicos Então historicamente essa batalha Foi uma batalha que a Alemanha perdeu Quer dizer, não houve a invasão A pretendida invasão Então o que a gente vai fazer aqui É reescrever a história Porque o jogo assim pede Para a gente chegar até o fim Então vamos lá Eu vou primeiro dispor aqui a minha força aérea Desse lado aqui eu vou botar um bombardeiro tático E um caça Aqui tem dois estratégicos e um caça Eu vou colocar mais dois estratégicos e um caça desse lado E aqui eu vou colocar um tático Um estratégico E os nossos caças remanescentes Muito bem Então vamos lá Aqui eu vou colocar uma infantaria normal Uma unidade de tanque E uma artilharia Deixa eu ver Uma infantaria normal E vou botar também mais uma infantaria desse lado Que vai ser importante A gente vai ver aqui Desse ponto aqui Da cidade de Ipswich E vai descer até o centro aqui Que é Londres Muito bem Aqui a gente vai colocar Uma infantaria Uma unidade de tanque Uma artilharia O meu reconhecimento E mais uma artilharia desse lado Mais uma unidade de tanque Aqui os meus especiais Aí O que mais aqui Também aqui o meu especial Mais uma unidade de tanque E o restante Desse lado De cá Muito bem Então o que eu pretendo Rapidamente eu vou Comprar um fighter Acho que vou botá-lo Desse lado Agora Eu só esqueci de fazer uma coisa Olha só Esqueci de dar upgrade Nos meus fighters E no meu Acho que tem um desses aqui Que é Cara Eu me esqueci completamente isso Preciso dar um upgrade Aqui no fighter Onde tem fighter Eu vou ter que trazê-lo de volta E esse daqui Esse B Eu também esqueci De fazer um upgrade Nele aqui O B vai ser R Agora em função da iniciativa A gente precisa de muita iniciativa Nesse jogo E os fighters Tem uma versão F Que também tem iniciativa Muito melhor De 11 para 7 Embora o ataque Inclusive no estuca Tenha diminuído A iniciativa aqui É importantíssima Nessa missão Então vou fazer Mais do que rapidamente O upgrade Em todas as unidades E Dispô-las No campo de batalha Então vamos lá Vou colocar aqui Mais do que rapidamente Eu acho que eu posso botar Mais um fighter Desse lado Talvez aqui Não Aqui eu só tenho Um avião para defender Vou botar aqui Muito bem Acho que é isso Não preciso fazer upgrade Em mais nenhuma Unidade Vamos lá Então nós estamos aqui Com o tempo bom É E Vamos lá Vamos mostrar aqui Como é que faz Esse negócio Então em primeiro lugar Eu vou posicionar Meu submarino Para cá E aí já revela Aqui a posição De um submarino Nós também temos Um Encoraçado aqui Um battleship Vou trazer Esse meu submarino Para cá E ele já revela Também aqui Outro encoraçado E um destroy Vou botar Esse meu destroy Para cá Revelando a posição De três destroy E aqui Esse meu submarino Trago para cá E revela aqui Um cruzador pesado Então A Royal Navy Está toda disposta Desse lado Nós temos aqui Algumas ameaças Importantes Vou trazer Esse meu submarino Para cá também E aqui a gente Também tem Cruzador leve Mas tem um destroy E Enfim Vamos Vamos ver Como é que a gente Faz para Saudar aqui Essa disposição Das tropas inimigas Eu trago O meu submarino Para cá Dessa forma Eu bloqueio A passagem Né E tem o meu Bote aqui Que eu posso Utilizar Caso seja Necessário Né Então Mais do que De pronto Vou trazer Nossa Vou trazer Esse meu Heinkl Eu espero Que ele dê Um dano Poderoso Aqui Vamos lá Nossa Sim Esse meu Heinkl Num tiro Arrebentou O cruzador Pesado Inglês Então Fantástico Muito bem Então Agora Eu vou trazer Aqui Para disposição Bom Posso trazer Esses meus Bombardeiros Estratégicos Né Nossa Mas está fazendo Muita diferença Isso Mas antes De mais nada Eu vou trazer Meu estuca Aqui Ah Que pena Submarino Evadiu Isso acontece Pode acontecer Então Vou trazer Aqui Quem que eu Alcanço Bom Eu alcanço Somente Esse cara Aqui E aqui Tá bom Então Vou trazer O meu Estratégico Para cá 5 pontos Isso está Ótimo E aí Vou trazer Esse meu Estratégico Para cá Também 9 Cara Então A força O interessante Da gente Poder Reforçar Essas unidades É porque Num golpe Você pode quase Destruir A embarcação Inimiga Vou trazer Esse meu Carinha Para cá Esse meu Estratégico 7 E só Nesses aviões Aqui Cara Estou conseguindo Quase que Dizimar Toda a frota Britânica Vamos lá Aqui liberou Aqui foi importante Porque liberou O ataque Aqui Para esses meus Cruzadores Só Lembrando Ah Estou sem O painel Adicional Só lembrando Que um radar Desses Ele tem Um poder De visão De 1 2 3 4 Ele vê Isso tudo Aqui Essa área Toda Aqui Está coberta Pelo radar Até aqui Até aqui Até aqui Está coberta Pelo radar Pelo radar Inimigo E Esse radar Dá um adicional De mais um Em relação A iniciativa Dos Aviões Então É importante A gente ter Isso em mente Mas De qualquer forma Aqui Essa parte Está bem Bem caminhada O que eu vou fazer Agora É trazer Os meus Cruzadores Pesados Para cá Para finalizar O que a gente Começou Lembrando Sempre Que tem que Ficar fora Da área De impacto Do radar Trazer Para cá Esse meu Cruzador E esse aqui Eu vou trazer Para cá Isso aí Muito bem Vamos ver se Com um tiro Eu consigo Eliminar Aê Excelente E é muito Bom Que os Destroys Sejam Eliminados Porque Eles dão Um raio De visão De dois Enquanto Que essas Capital Chips Elas dão Elas só Vêm Um Um hexágono A frente Então Importante O quanto Antes Eliminar Essa Visão Que eles Têm Bom Aqui Eu posso Tanto Afetar Esse Cruzador Leve Quanto Essa Battleship Eu vou Optar Pela Battleship Nossa Quase Que eu Consegui De uma Atacada Só Vou Trazer O meu Destroy Para Esse Lugar Aqui E aí Eu elimino O destroy Muito Bem Ao mesmo Tempo Ofereço Como Isca Aqui Aqui Eu posso Infligir Algum Tipo De Dano Ainda Vamos Ver Então O que A gente Pode Fazer Olha só Cara Eu posso Eliminar Aqui Com Um Tiro Só Que beleza Bom Aqui Eu tenho Que tomar Um pouco De cuidado Porque O submarino Pode Enxergar 3 1 2 3 Então É complicado Eu vou Essa Embarcação Que está Me preocupando Então O que Eu vou Fazer É Colocar Essa Minha Esse Meu Cruzador Leve Para Cá E Disparar Excelente Dano Foi Excelente Eu vou Tentar Isso Nossa O resultado Está Perfeito Tirando Daqui Esse Submarino Está Tudo Perfeito E Eu O que Eu vou Fazer Eu vou Trazer Esse Meu Destroy Para Esse Lugar Aqui Tirando Ele Um Pouco Do Raio De Ação Do Raio De Visão Do Submarino Ao Mesmo Tempo Também Tentando Tirar Um Pouco Ali Do Radar Eu Posso Trazê-lo Até Aqui É Até Aqui E se for o caso Um encontro inesperado Vamos ver se eu consigo Da Mesma Forma Que Eu Vou Fazer Para Acá Também Tirando Sempre Ali Do Radar Enquanto Isso Eu Vou Posicionar Aqui Essa Minha Tropa Tropa Aqui De Desembarque Já Vou Posicioná-los Trazê-los Mais Para Acá Para Que O Desembarque Seja Efetuado Da Aconte Vou Trazer Essa Tropa Aqui Agora Peraí Eu Tenho Que Pensar Um Pouco Em Relação Que A Que A A Fazer Aqui Em Cima Primeiro Vou Atacar Aqui Com Submarino Dano De 4 Tá Ótimo Vou Trazer Essa Minha Capital Chip Para Cá Esse Cruzador Pesado E Tentar Afetar Com Tiro O Destrói Vamos ver Se eu consigo Nossa Excelente Vou Trazer O Bot Aqui A Gente Termina Esse Serviço Maravilha Então A Gente Tem Aqui Ó Uma Linha De Defesa Para O Avanço Dessas Minhas Embarcações Tá Tudo Perfeito Com Exceção Disso Aqui Que Já Era Para Estar Como Barco Muito Bem O que Mais O que Mais Que Eu Posso Fazer Eu Ainda Tenho Aqui O Meu Estratégio Meu Tático Poderia Atacar Mas Não Vai Fazer Muito Sentido Então Vai Aguardar O Turno Eu Só Tenho Que Fazer O Seguinte Eu Vou Posicionar Começar A Posicionar Minhas Embarcações Deixa Eu Ver O Eu Vou Fazer Aqui Bom Esse Aqui É Minha Wehrmacht Então Vou Trazê-la Para Acá Aqui Está O Panzer Vou Botar O Panzer Aqui E Aqui Está O SDKFZ Trazê-lo Para Acá Não Trazê-lo Para É Vou Deixar Para Acá Porque Tem Um Problema Aqui De Chamar Atenção Dos Inimigos E Ao Mesmo Tempo Eu Tenho Que Defender Dos Ataques Aéreos Então Eu Tenho Que Pensar Aqui Uma Forma Para Poder Defender O O Que O Computador Enxerga Então Por Exemplo Ele Está Enxergando Essa Unidade E Essa Unidade Então Eu Já Vou Deslocar O Meu Avião Para Acá Dessa Forma Ele Defende Todos Os Hexágonos Adjacentes Esse Cara Aqui Ele Está Sem Defesa No Momento Agora Vamos Pensar Na Defesa Aqui Desses Aviões O Que Eu Posso Fazer É Colocar Esse Meu Caça Aqui Deixa Ver Se Eu Estou Defendendo Direito Está Ok E Aí Eu Coloco Um Outro Aqui E Defende Esse Lugar Vamos Lá Posicionar Esse Meu Caça Desse Lado E Aqui Eu Vou Defender Esse Cara Inclusive Defender Também Os Submarinos Muito Bem Esses Caras Não Vão Andar Nesse Turno Que Eu Acho Que É Um Pouco Perigoso Quer dizer Poderiam Até Andar Mas Eu Acho Que Aqui Tem Um Radar Vou Andar Com Um Só Botá-lo Bem Para Cá E Vamos Ver Tem Necessidade De Com Tantos Assim Eu Posso Melhorar Essa Defesa Desse Lado É Tentando Proteger Aqui Duplamente Fazer Uma Área Maior Ou Defender Aqui As Minhas Embarcações Mas Não Há Essa Necessidade Toda Mas De Qualquer Forma Eu Posso Defender Melhor Também Colocar É Eu Vou Trazer Um Para Cá É Isso Vou Trazer Um Para Cá E O Outro Caça Para Cá E Todas As Minhas Embarcações Ali Estão Protegidas Essas Aqui Não Tem Necessidade De Proteção Vou Trazer Meu Bot Já Para Cá Muito Bem Deixa Eu Ver Se Existe Mais Alguma Unidade Que Eu Preciso Isso Vai Descansar Nesse Turno Esse Também Então É Isso Vamos Lá Vamos Para O Outro Turno Nossa É Isso É Bem Esperado É Aqui Eu Estou Me Saindo Razoavelmente Bem Eu Esqueci Que Tinha Mais Um Destroy Desse Lado Também Tem Mais Um Destroy Desse Lado Engraçado Estou A Impressão De Que Ótimo Tudo Bem Eita Tudo Bem Beleza Pelo Menos Arranquei Um Pontinho Ali É De Uma Unidade Que Não É Core É Como Imaginei Bom Já Perdi Uma Embarcação Uma Aeronave Bem Resultado Não foi Dos melhores Mas Foi Bem Razoável A gente Vai Continuar Aqui Nosso Plano Trazer Esse Meu Submarino A gente Ataca Esse Destroy Maravilha Três Tá Com Quatro Pontos Eu Preciso Tomar Cuidado Com Esse Blend High Aqui É Esse Cruiser Mark One É Perigoso Então Ainda Bem Que Eu Tenho Aqui O Meu Tático Não Foi Exatamente Que Eu Imaginei Mas Eu Vou Desovar Aqui As Minhas Tropas Vou Deslocar Esse Meu Submarino Aqui Para Cima Porque Pode Ser Problemático Aqui Em Cima Aqui Eu Já Vou Dispersar Um Pouco Mais As Embarcações Muito Bem Então Vamos Ver O Que A Gente Pode Fazer Aqui É Bom Perder Aquele Estratégico Ali Tudo Bem Porque É Uma Unidade Que Não É Core Eles Estão Desprotegidos Né A Esses Essas Battleships Né Aqui É Só Basicamente Uma Relação Aqui Com A Marinha Né É Que Que Eu Vou Fazer Vou Trazer Logo De Uma Vez Aqui Esse Cara Para Cá Eu Espero Que Ele Revele A Posição Do Outro Não Então Vou Ter Que Adivinhar Deixa Eu Ver O Eu Vou Fazer Bom Já Vou De Qualquer Forma Atingir Esse Destroy E Vou Posicionar O Submarino Para Cá Isso Então Vou Tentar Com Tiro Só Aí Libera O Caminho Né Para A 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 Deixa Ver Se Eu Consigo Também Efetuar Um Disparo Aqui Ó 4 Tá Bom Tá Bem Aceitável E aí Eu Acho Que Eu Consigo Terminar O Serviço Com O Submarino Maravilha Eu Já Vou Ó Caramba Tem Outro Submarino Tudo Bem A Battleship Restante Tá Desse Lado Tranquilo Eu Vou Me Aproximar Aqui Com O Destroyer Os Dois Destroyer Na Verdade No Intuito Da Gente Conseguir Transformar No Maior Número Possivel O Dano Aqui Ah Não é Possível Cara Duas Evasões Três Evasões Mas Tudo Bem Vamos Lá É O Que Que Eu Vou Fazer Aqui Eu Vou Posicionar Esse Meu Bombardeiro Para Cá E Já Termino Com A Battleship Que Restava Esse Meu Outro Bombardeiro Eu Já Vou Trazê-lo Aqui Porque Eu Vou Precisar Aqui Em Cima Então Eu Vou Trazê-lo Para Cá Aqui Eu Já Posso Fazer Eu Posso Dar Conta Da Situação Aqui Só Vou Contar Quantos Caças Estão Aqui Então A Gente Tem Dois Spitfire E Dois Hurricane E Um Hurricane Aqui Então Eu Preciso Eliminar O Spitfire É Minha Prioridade E Eu Não Vou O Meu Intuito Aqui Não É Produzir Não É Destruir Mas Sim Produzir O Maior Número De Deixa Eu Ver Agora Eu Preciso Dos Meus Caças Mais Os Mais Experientes Para Produzir O Maior Número De Dano Possível Então Deixa Eu Ver O Que Eu Vou Fazer Aqui 3 1 3 1 Vou Trazer Esse Cara Para Cá Esse Cara Vamos Primeiro Produzir Aqui Dando Nossa 1 Péssio Então Vou ter que Utilizar Esse Carinha Não Esse Carinha Vou Deslocar Aqui Para Cima Que Ele Pode Tranquilamente Efetuar De Espar Aqui No Hurricane 5 A 1 Também Aceitável 3 2 É Isso É Isso Já É Mais Complicado 1 1 3 4 É O Máximo Que Eu Consegui Fazer Aqui Talvez Trazendo Esse Cara Para Cá 2 2 2 1 Tá Ótimo 6 Eu Já Acho Que Já É Bem Aceitável Então E Aqui 3 É O Máximo Que Eu Vou Conseguir Fazer 3 Aqui Vai Ser Também Vai Ser 3 A 2 Então Tem Que Encarar 2 2 1 Tá Bom 2 1 Tá Bom E Aqui 2 2 2 4 Não Dá Cara Aí Não Dá Já Vou Traz Inclusive Esse Cara Para Poder Reforçar Né Mas Resultado Não Foi Nada Bom É Vamos Lá Aqui 8 De Dano Nossa Excelente Ainda Consegui Uma Cruz De Ferro Deixa Que Eu Posso Fazer É Bom Esse Bombardeio Estratégico Tá Sem Ter O Que Fazer Ai Cara É Muito Avião É Mais Avião Do Que Imaginei Trazer Esse Cara Então Pra Cá A Elimina Aqui Eu Acredito Que Não Existam Mais Aviões Né E Termos Aéreos Acho Que Que Eu Poderia Fazer Já Que Esse Cara Tá Bem Ferradinho Vou Trazer De Uma Vez Pra Cá E Aqui Eu Posso Reforçá Lo Vamos Ver Eu Trago De Qualquer Forma Esses Caras Pra Cá Porque Se Tiver Algum Problema Se Alguma Dessas Aeronaves Resolver Que Pode Alcançar Um Resultado Melhor Eu Consigo Ali De Alguma Forma Um Resultado Melhor Então Vamos Lá Deixa Eu Ver O que Eu Posso Fazer Aqui Então Com Ah Cara Ainda tem Um Destroy Aqui É Isso O Opa Ah Esse Destroy É Nos Ótimo Vou Trazer Esse Destroy Pra Cá Eu Bloqueio A Passagem Ao Mesmo Tempo Achei Que Eu Infligei Algum Tipo De Dano Mas Enfim Vou Trazer Esse Cara Pra Cá Esse Cruzador Eu Vou Trazer Pra Cá Pra Auxiliar Principalmente Aqui Em Relação A Esse Navio Vou Trazer O Bote Também E Vamos Atingir Logo Alguma Coisa E Aqui Eu Tô No Impasse 1 2 3 4 Porque Não Posso Fazer Muitas Movimentações Com As Tropas É Um Impasse Fazer O Que Mais Aqui Em Cima Também Eu Vou Só Movimentar Pra Cá Deixá-los Bem Fora Da Visão Do Campo De Visão Porque Não Posso Esquecer Que Tem Duas Duas Embarcações Desse Lado Então Vamos Lá Vamos Pro Nosso Terceiro Turno Bem Interessante Né As manobras Aí Utilizadas Pelo Pelo Computador Há Esse dano Que Eu Não Podia Ter Recebido Bom Os aviões Estão Se retirando Nossa Cara Bom Não Foi Exatamente Como Eu Imaginei Mas Não Tá De Todo Ruim O Problema É Esse Aqui E Com Tempo Ruim No Máximo Vou Conseguir Dar Um Dano De Dois De Qualquer Forma A gente Vai Tentando Aí O Resultado Positivo Coisa Que Não Foi Possível Puxa Vida Tempo Ruim É Muito Complicado Mas Vamos Lá É Aqui Eu Não Tenho Muito O que Fazer Não Ser Isso É Trazer Para Reabastecer Logo Esse Avião Eu Quero Aqui Deve Ter Outra Battleship Por Esse Lado Está Freando O Avanço Infelizmente Mas A Gente Dá Um Jeito Então Deixa Eu Ver O que Tem Aqui Eu Tenho Uma Artilharia E Aqui Eu Tenho SDK FZ E Um Panzer Então Vou Botar O Panzer Logo O Nosso SDK FZ Também E Aqui A Gente Pode Avançar Eu Vou Ter Que Reforçar Esses Caras Pelo Menos Vou Botar Um Cinco E Eu Vou Ter Que Arriscar Aqui Maravilha Aceitável Cara Um De Dano Foi Bem Aceitável Ah Que pena Poderia ter Deslocado Já Mas Não Vou Conseguir Mas De Qualquer Forma Aqui Eu Já Posso Colocá-los Em Terra Então Não Saiu Exatamente Como Eu Esperava Aqui De De Qualquer Forma Eu Tenho Que Meio Que Neutralizar Um Pouco Também As Tropas Inimigas O Que Deu Certo Em Relação As Embarcações Aqui Ao Sul Deu No Norte Fazer O Que Hoje Agora A Gente Pode Avançar Com Mais Tranquilidade Por Aqui Mesmo Uma Situação Melhor Aqui É Isso Só Um Maravilha Que A Gente Terminou O Serviço Vou trazer os meus aviões pra cá Os estratégicos A gente tem que acabar ali com aquelas embarcações Vamos lá Ao mesmo tempo vamos proteger aqui Eu poderia até caçar Os aviões inimigos Mas isso não vai me ajudar nesse momento Bom, já tomei aqui esse campo de pouso Então vou deslocar esse meu avião pra cá E eu vou tomar esse outro campo Muito bem, a gente tem esse carinha aqui Que está completamente despretensioso Então eu vou deslocar Exatamente esse cara Achei que o dano seria maior Vou deslocar esse cara aqui também E esses bombardeiros inimigos eu faço questão de atingir Porque são perigosíssimos Bom, aqui pra cima a gente também tem Tem esse avião que eu preciso de algum jeito afetar Mas esse meu avião aqui está muito combalido Tem que gastar os 180 Pra trazer até a força máxima Só que de qualquer forma O próximo tempo vai estar ruim Então eu posso ir até lá E retornar, né? Que é o que eu acho que eu vou fazer Nossa, só um Tudo bem Acontece Aqui eu não tenho como avançar Eu não sei onde é que está A embarcação inimiga Então fica assim mesmo Eu só tenho mais esse avião aqui Ah, eu posso avançar aqui, ó Maravilha Agora sim Deu um dano interessante Deixei ali quase sem munição E Deslocar esse meu Submarino Vou deslocá-lo Pra ter Opa, ainda tem um caça aqui, ó Olha, que bobeira Deixa eu ver o que eu vou fazer Vou colocá-lo aqui Reabastecer A base é nossa mesmo Trazer esse meu avião pra cá também Esse meu Tático E Bom Eu vou deslocar Essa minha Marinha Pra cá Que eu estou precisando Pra esse lado De cá E ao mesmo tempo Eles vão ser Chamarizes Né Dos inimigos Então Ah, cara Não é possível Assim Submarino Você evade o tempo todo Vamos lá Vamos trabalhar aqui Os entrincheiramentos Desses caras Principalmente Desse lado De cá Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Que eu possa fazer aqui O tempo Vai estar ruim, né Então Vamos lá Quarto turno Esse aqui Que não está legal Nossa Tô quase perdendo Essa tropa Vamos lá Então ainda é possível A gente Conquistar aí Alguma coisa Pelo ar Que bom Que bom Eu vou Movimentar esse meu submarino Que eu preciso de visão Exatamente isso aqui E aqui eu espero Que eu consiga Um bom dano Consegui Esse cara aqui Eu esperava um dano melhor Aqui só dois também Foi muito pouco Agora foi um dano melhor Decente Vamos avançar uma casa Beleza Agora o que eu vou fazer Aqui com esse cara Eu preciso reabastecer Não tem muito O que eu posso fazer Esse cara Eu tenho que reforçar E aqui Eu preciso atingir Essa artilharia Eu vou ter que Arriscar Eu não posso arriscar Nesse momento Vou esperar um pouco E vou avançar Com esse meu navio Ao mesmo tempo Eu vou trabalhando Aqui As trincheiras inimigas Isso aqui eu tenho que Reforçar de qualquer jeito 159 Ainda bem que eu tenho Bastante Prestígio Exatamente para isso Aqui eu tenho O que? Aqui a minha Artilharia Eu não vou colocá-la Não vou posicioná-la Ainda Aqui eu tenho Gearbseger Aqui eu tenho O meu Panzer Trazer o Panzer Vou melhorar aqui Um pouco a nossa visão Dar um raio de visão De 3 E eu vou liberar aqui A nossa primeira artilharia Trabalhar aqui Esse entreincheiramento Tá terrível Bom Esse aqui vai ficar Tranquilo Daqui a um Um pouquinho Então Eu acho que eu vou Trabalhar aqui Um pouco Eu estou Meio desguarnecido Aqui Em termos aéreos Preciso pensar O que eu quero fazer Com esses aviões Que retornar Eles vão retornar E vão me dar Um Pial Então Eu vou Trazer um desses aviões Para fazer A escolta Desse perímetro Esse avião Vai seguir Para cá Bem longe Aqui do radar 1, 2, 3, 4 Isso Eu preciso Fazer a proteção Desse avião Então E esse aqui Também Vou trazer Esse meu avião Para cá Enquanto isso Vou trazer Esse meu caça Para cá E esse aqui Por enquanto Esse aqui Eu vou reabastecer Esse aqui Já está Reabastecido Então Vou tentar Caçar Não Eu não vou tentar Caçar não Vou deixar Esse cara aí E vou Como é que eu posso Oferecer Aqui Esse apoio aéreo É melhor Fazer igual Um enxame de abelhas Então Deixa eu resolver Essa situação Aqui primeiro Desembarque Aqui Dessas minhas Tropas Isso Trazer esses caras Para cá E eu preciso Trazer Esses meus Cruzadores Pesados Aqui Bem para o norte Aqui O entrecheiramento Está zero Já Está zero Se bobear Até com um ataque De panza Eu consigo Só que eu não Não quero Nesse momento Não vou optar Por isso Não Aqui está um pouco Travado Em função Desse cara Aqui Vou fazer o seguinte Vou tirar ele Vou botar Esse aqui Aí Pronto Vou trabalhar Esse entrecheiramento Desses caras E E E E aqui Tudo certo Então eu vou trabalhar O entrecheiramento Desse cara Também Esse cara Aqui Eu vou trazer Eu vou trazer para esse lado Aqui Já tem o que Tem dois submarinos Então não Trazer esse cara Para esse lado Aqui Que ele vai me dar Uma visão Um raio de visão Aqui Que é importante Que é importante Então basicamente É isso E a gente vai trabalhar Aqui Para desembarcar Então esse início Que eu queria gravar É bem Isso aqui Como a gente Desembarca Como a gente É Como a gente Derrota A marinha Britânica E aí o resto A gente vai ver No replay Então a gente fica Por aqui Um abraço E até o próximo episódio Tchau